Olha, Mongo! O Lula Molusco feio! Ei! O Lula Molusco já é feio! Pra você ver a situação! Aff! Não posso dizer que estou feliz por ver vocês, Mongo e Drongo! Então não diga, ué! Esse não ficou preto e branco, Mongo! Jaca Torta, verdade! Aquela sanguessuga maluca não pôde me transformar em um de seus lacaios. Mas ainda é muito perigoso andar por aí. O que é lacaio? É quando o caio está passando. Aí a gente fala, lacaio! Ah, agora entendi! Não é nada disso! Lacaio é o que serve ao mestre sem dignidade, obedecendo tudo o que mandam. Eu não sou lacraia! Você também não, né, Mongo? Eu não sou lacraia! Lacaio! Quero que vocês pensem no pavor que o seu amigo Zongo deve sentir ao ver um desses monstros. Zonguinho! Tadinho! Onde será que ele está? Ele deve estar no esconderijo pra onde levei as crianças. Mas não vou falar onde é, porque vocês levariam as criaturas direto pra lá. Ei! Apesar de tudo, tenho outra coisa pra mostrar a vocês. Qual é o plano agora, Stinger? Acho que o mesmo de sempre. Continuamos até a praia. Mas estamos no céu! Como faremos isso? Eu não sei! Tudo bem! Calma! Calma! Eu sei, eu sei como! Vamos pular do avião! Não vamos, não! Mas não podemos descartar nenhuma ideia! Isso é ridículo! Tudo isso é ridículo! Não tem motivo pra fazer coisa nenhuma! Nada faz sentido! Calma, Stinger! Por que está tão pessimista? Cansei de tudo! Cansei de você! Credo! Acho que é melhor colocar o Fiddles para pilotar e... Chega! Eles gostaram da minha ideia! Aduide! Chega, Tadinho! Chega, Tadinho! Chega, Tadinho! Chega, Tadinho! Chega, Tadinho! Vamos sair daqui! Até o Shinger Flynn já foi embora! Ulalá! Visitas! Vieram apreciar as belas artes também? Não! A gente tá procurando pistas do Jumbo Josh! Pistas sobre o Jumbo Josh? Ah! Eu tenho uma coleira que pode rastreá-lo! Uhul! Obrigado! Obrigado nada! Vocês me ajudam a organizar a peça e aí eu dou a coleira! Jaca Torta! Tá bom! Pronto o seu alho! Obrigado! A coleira é sua! Aduide! Agora silêncio que a peça vai começar! Oi, Jonathan! Tenho um presente pra você! Mas só abra quando estiver bem longe! Oh! Que lindo! Pode me dar uma dica do que tem dentro? Uhul! Bem... Espera! Estão fugindo! Jaca Torta! Os Opelos estão bravos! Acho que a mãe deles proibiu o celular! Oh não! Ufa! Escapamos! Será que a cidade está sendo invadida? Precisamos achar o Jumbo Josh logo! Vamos, Drongo! Drake Josh! Quero um autógrafo! A CIDADE NO BRASIL